Olá amigos, agora vamos testar o Avast Internet Security, a suíte de segurança do Avast. Já fiz a instalação prévia, ela é uma suíte completa que dispõe, além do firewall, módulo de comportamento e vários outros módulos de proteção. O firewall está habilitado, vamos atualizar as definições de vírus. Esse detector de comportamento também pode ser encontrado na versão gratuita. Não foi muito eficiente da primeira vez que eu testei. O Avast tem uma excelente base de dados, mas o detector de comportamento precisa evoluir. Bom, a base de dados está atualizada, vamos verificar o consumo de recursos do micro. Vamos verificar aqui, em torno de 22, esse parece ser um serviço também do Avast, esse aqui é o firewall, em torno de 30 MB, incluindo o firewall. Para uma suíte de segurança está excelente, baixo consumo. Esses são os links que utilizei para teste do Avira Internet Security. Vamos ver como se sai a suíte de segurança do Avast com estes mesmos links. Aparentemente, esse não foi detectado pelo Avast, mas vamos em frente. Vamos ver como se sai a suíte de segurança do Avira Internet Security. Vamos ver como se sai a suíte de segurança do Avira Internet Security. Este sim, detectado. Mais um outro detectado. Ele detectou dois, três. Ele detectou três arquivos. Excelente. Vamos em frente. Também detectado pelo Avast. Também detectado pelo Avast. Detectou o Cavalo de Troia. Muito bom. Vamos para o link seguinte. Este aqui é um falso antivírus. e não foi detectado pelo Avast. 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 Definitivamente, o micro está infectado. Vamos em frente com o nosso teste. Esse último é um Trojan Banker, do Banco Itaú. Quer dizer, que se tenta passar por um aplicativo seguro do Banco Itaú. Como vocês podem ver, ele conseguiu acessar o computador. Bem, concluímos os 10 links. Com certeza, isso aqui é um arquivo nocivo. Vou fazer o escaneamento com o Avast Internet Security. E volto em seguida com os resultados. Ao final do escaneamento, nenhum arquivo encontrado. Nenhum arquivo nocivo encontrado. Bem, vou reinicializar o micro, passar o CCleaner e em seguida o Mowerbytes. Retorno após com os resultados. Viso a atualização da base de dados do Mowerbytes. E agora, vamos fazer a verificação. Retorno ao término com os resultados. Bem, ao final do teste, foram detectados 10 arquivos nocivos, ou 10 objetos. A maioria deles são Trojans. Arquivos no registro. Chave de registro. E residente de memória. Vamos eliminar esses arquivos. Vamos fazer uma última checagem com o Hitman Pro. E volto em seguida com os resultados. Bem, ao final do teste, como vocês podem ver, o Hitman Pro encontrou apenas alguns cookies, que não representam nenhum risco para o micro. O que podemos dizer do Avast Internet Security? Bem, para uma suite de segurança, ter deixado 10 arquivos nocivos penetrarem o computador, não é nada bom. Porém, foi melhor que o Avira Internet Security, que com os mesmos links, deixou 12 arquivos nocivos acessarem o computador. Bem, era isso por hoje. Deixe nos seus comentários. Suas sugestões e meu canal. E acesse meu blog, seumicroseguro.com Até a próxima!